A Semana do Empreendedor, promovida pelo Sebrae São Paulo, traz ao Estado mais de 100 pontos de atendimento. Só na capital paulista foram disponibilizadas quatro tendas. Uma delas está localizada no Largo São Bento, ponto de intensa movimentação no centro da cidade. Também faz parte da Semana do Empreendedor, o Sebrae Móvel. São ao todo 35 unidades distribuídas em caravanas pelo interior, região metropolitana e capital paulista. As unidades contam com equipes do Sebrae São Paulo, que ficam à disposição dos visitantes para esclarecer dúvidas e prestar atendimento. Para Bruno Caetano, diretor superintendente do Sebrae São Paulo, a Semana do Empreendedor objetiva chegar em locais onde o Sebrae não possui escritórios ou postos de atendimento. A Semana do Empreendedor traz soluções para o empreendedor de todos os tipos. Seja aquele que tem uma ideia, que quer abrir uma empresa e ainda não sabe como, quais os documentos, quais são as necessidades, o plano de um negócio. Seja para quem já tem uma empresa e quer melhorá-la. Seja do ponto de vista do marketing, das finanças, também da administração financeira, questão jurídica. Enfim, todas as soluções que o empreendedor precisa conhecer para tocar melhor o seu negócio. A importância da caravana é o Sebrae chegar onde normalmente a gente não consegue, onde o Sebrae não tem escritório nem ponto de atendimento. Por isso, nós estamos destacando todas as nossas unidades móveis, os 35 furgões do Sebrae São Paulo, que vão percorrer todo o estado de São Paulo com as soluções para o empreendedor. Desde tirar dúvidas sobre como abrir empresa, tirar sua dúvida se você é empreendedor individual, sobre a sua situação, se a sua empresa está em ordem, regular, ou se você já tem uma empresa e quiser melhorá-la, também capacitações, palestras e consultorias, todas gratuitas, todas à disposição do empreendedor, também na caravana. As unidades do Sebrae Móvel já atenderam centenas de empreendedores. Em Santos, Mônica Silva e Rafael Graça falaram do sonho em abrir a própria empresa e como o Sebrae ajudou no caminho dessa realização. E eu faço doces e salgados em casa, né? Então, o meu sonho é abrir a minha própria empresa. Ela me tirou muitas dúvidas sobre o microempreendedor, como abrir o CNPJ, como pesquisar, fazer pesquisa de mercado. E eu acho que vai ser muito importante para mim, a partir de hoje, para realizar o meu sonho. Estou querendo abrir uma hamburgueria gourmet aqui em Santos, que eu andei vendo assim, pesquisei um pouco o mercado, vi que tem duas concorrentes, nenhuma tão direta assim com o meu negócio. Já ouvi bastante sobre o Sebrae e tal, e acho que o passo principal para começar era tirar umas dúvidas aqui com vocês e tal. O diretor-superintendente do Sebrae São Paulo falou da importância dos parceiros na Semana do Empreendedor e ainda fez um convite. Uma questão que eu queria destacar são os parceiros do Sebrae São Paulo nessa Semana do Empreendedor. São muitos. Desde o governo do estado de São Paulo, com a junta comercial, com o Banco do Povo, que é o programa de microcrédito. O governo federal, com a Caixa Econômica Federal, com o programa Crescer, que também financia pequenas atividades. A Previdência Social, quem é microempreendedor individual e quiser tirar sua dúvida sobre a sua situação previdenciária, também pode vir aqui consultar o banco de dados da Receita Federal e também da Previdência Social. E eu convido você, que está nos assistindo agora, a acessar o nosso site, que é o www.sebraesp.com.br ou 0800 570 0800 para ter informações completas sobre a programação e as atividades oferecidas pelo Sebrae São Paulo na Semana do Empreendedor. Legenda Adriana Zanotto